Música Nesta segunda-feira, o tempo fica firme na maior parte do Nordeste. Inclusive, o sol volta a aparecer com mais frequência no litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e a Paraíba, além do Rio Grande do Norte. A chuva acontece com mais persistência apenas no sul da Bahia. Pancadas que intercalam períodos de céu nublado e devem vir com um volume um pouco mais expressivo. Na costa norte do litoral, também a chuva é mais isolada e de menor volume acumulado. Agora falando nas temperaturas, mínima de 22 graus em Salvador, Natal, 23 em Fortaleza e o tempo firme em Teresina deve manter também as temperaturas mais elevadas até o meio da tarde, 35 graus de máxima. Música Música